O município de Erechim, na região central, vai ter 80% do saneamento básico. Quem fala sobre isso agora é a Alessandra dos Santos, que é assessora da presidência da Corsã. Muito bom dia. Bom dia. Então, como é que esses recursos vão ser disponibilizados? Nós estamos lançando um processo licitatório, que ele se inaugura por uma audiência pública, considerando o vulto de investimento desse projeto. Esse processo licitatório, ao contrário do modelo atualmente praticado pela Corsã, ele se destina a alocar o sistema de esgotamento sanitário para Erechim. Como é esse modelo? O foco dele final é uma alocação de ativos, como nós denominamos. E esse contratado, o vencedor da licitação, ele vai ter como compromisso contratual, primeiro, de construir esse empreendimento. E esse contratado, ele também vai alocar os recursos para isso. Então, o modelo, ele se difere nisso. Então, por isso o nome, locação de ativos. Mas é uma contratação em que essa sociedade de propósito específico vai ter essa missão. Então, através de uma empreitada integral, eles vão construir todo o sistema de esgotamento sanitário do município de Erechim, que vai atingir aproximadamente 80% do esgotamento sanitário no município. E, ao final da obra, a Corsã vai alocar esse investimento por 240 meses. Quando que começam as obras? Nós temos agora a expectativa de início para o ano que vem, em 2015. Já no início do ano? Já no início do ano. Tem todo um processo licitatório, que é claro, aí depende de uma série de prazos legais para isso. E se inicia por uma audiência pública, que vai se realizar agora em Erechim, no dia 21 deste mês. E o que está previsto nessa primeira etapa da obra? O processo licitatório, ele tem uma característica, que ele é dividido em duas etapas. A primeira etapa é de obras, que é um prazo de 24 meses. É um prazo arrojado para a dimensão dessa obra que nós estamos propondo. E a segunda etapa é propriamente da alocação de ativos por 240 meses. Hoje, quanto por cento de saneamento o Erechim tem? Nós temos uma obrigação contratual de sair de 0% de esgotamento sanitário do município para 78%. Então, aqui, a Corsã está cumprindo, além de uma obrigação contratual, nós estamos cumprindo até um compromisso histórico que nós temos com o município. Bom, o saneamento, então, inclui coleta e tratamento de esgoto? Sim. Na verdade, o saneamento básico, ele inclui água, esgoto, drenagem e tratamento do lixo. Aqui, nós temos um contrato com o município de Erechim, em que nós prestamos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto. O projeto de Erechim, ele tem também, ele inova numa concepção, porque nós vamos estar compartilhando uma infraestrutura já instalada no município. Ou seja, as redes que existem pro-pluvial, que é o que coleta a água da chuva, também vão ser aproveitadas em grande parte do município para coletar o esgoto. Então, também tem uma outra inovação no município de Erechim, em que nós vamos compartilhar infraestrutura com o município. Há quanto tempo não se fazia esse tipo de investimento no município? Erechim, hoje, tem investimentos muito fortes, porque nós estamos fazendo uma transposição, inclusive, de bacias, para assegurar o abastecimento de água do município. Pela sua posição geográfica e hidrológica, tem dificuldades de abastecimento. Então, hoje, nós investimos já um valor significativo em água. E em esgoto é que é realmente a nossa grande dívida com o município, que agora nós temos certeza que vamos atender. Em quanto tempo deve ficar pronta essa obra? A obra é 24 meses a partir da contratação. Perfeito. Agora, esse tipo de prática, ela pode ser adotada em outro projeto da companhia? É uma alternativa. Essa alocação de ativos, ela é pioneira justamente no modelo de saneamento. Nós estamos sabendo que está sendo desenvolvido, inclusive, estudos pelo próprio Estado, para presídios. E em outros estados também, está sendo utilizado para outros tipos de infraestrutura pública, mas iniciou pelo saneamento. Então, a Corsã está analisando isso como uma alternativa da alavancagem de recursos. Quando não há recursos do PAC, essa seria uma alternativa. Perfeito. Qual o valor do investimento? 150? 155 milhões é o valor estimado. É claro que durante o processo licitatório ele vai sofrer melhores ofertas, é o que esperamos. Buenco em casa. Beleza. Obrigado.